O Tribunal Regional Eleitoral rejeitou as contas de mais um partido político do Piauí. Desta vez, o Partido Progressista. Os juízes entenderam que as contas do PP não atenderam aos requisitos da lei e acolheram o parecer do Ministério Público. O presidente do partido, o deputado Júlio Arco Verde, analisou a decisão da Constituição Eleitoral e disse que o partido vai tomar as providências. Rejeitou as contas de campanha, as contas dos candidatos. Foi aprovada recentemente da deputada Iracema, a minha tinha sido aprovada já há uns quatro meses atrás. E nós fizemos até uma reunião hoje com os advogados e com os contadores. Vamos recorrer para Brasília e justificar o que pode ter aparecido de eu perante o TRE daqui do Estado. A rejeição das contas atrapalha a vida financeira do partido. Por isso, me disse o presidente que vai se reunir com a sua assessoria jurídica e financeira para resolver essa pendência o mais rápido possível aqui no TRE. Os contadores já viram quais foram os erros apontados pelo TRE. Isso prejudica a vida do partido? Claro que isso não é bom ter as contas reprovadas, mas como vários outros partidos, a gente precisa ter uma afinidade maior com a parte técnica do TRE para que os nossos contadores de partida, não só do PP, de várias partidas, não corram mais no risco, no erro, junto às exigências das partes técnicas do TRE.